Faz o passo, faz o passinho do romano Mas é aquela sarrela, 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 sarrada no ar Esse vídeo que eu tô pedindo pra vocês que é rico vezes cobre Então isso não é discriminação Só é pra vocês e pra nunca aprescer Então vamos lá Roda a feta E aí mano O velho ali Tá começando o fim Vou marcar a carneca pra não rolar, moço Será que sua namorada eu vou comer, né? Beleza Ó, lá no cima, meu namorado, eu vou pegar a coela Bom Ô mano Ali é um grego ali, menino Só tem rapariga, só tem rapariga naquela porra Então, moço, vamos lá com minha rapariga lá, moço Tá bom Doce ouro, beleza? Eita nóis Tá tirando o homem Fica o gol contra na hora Então vamos lá Até o próximo vídeo Valeu Tchau! Tchau! Tchau, tchau.